Veja os cantores que morreram de covid-19. Reveja os cantores gospel, assim como pastores vítimas da covid-19 que os deixarão saudade. Se já gostou, inscreva-se no canal, assista o botão da notificação, deixe seu like e deixe seu comentário de qual cantor ou cantora ou pastor vítima da covid-19 que deixou saudade. E nos comentários, descreva qual cantor que marcou a sua vida, que hoje se encontra nos braços do Senhor, vítimas da covid-19. A Ti, Senhor E em Betel Alçará Padrão de amor Eu sempre hei de rogar Mais perto Quero estar Mais perto Quero estar Meu Deus De ti De ti E E Quando Cristo Enfim Me Vier Chamar Vier Céus Nos Serafins I 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 Eu Então me alegrarei Perto de Ti, meu Rei Perto de Ti, meu Rei Meu Deus, de Ti Meu Deus, de Ti Meu Deus, de Ti Meu Deus, de Ti Olá, a paz do Senhor Jesus Paz e graça para todos E sejam bem-vindos Aqui este canal O canal da igreja Bem-vindo Espírito Santo É isso mesmo Que o Espírito de Deus abençoe A tua vida, a tua casa, o teu lar, a tua família E desde já agradeço Por você escolher Os nossos vídeos, nossos conteúdos Aqui deste canal Que o Espírito de Deus te abençoe Se não é inscrito Inscreva-se no canal Acione o botãozinho da notificação Para receber todos os nossos vídeos Que nós postamos diariamente Com conteúdos exclusivos O cristão, para toda a família 100% evangélico Ok? Desde já Eu quero agradecer E pedir a você Nos ajude A levar a palavra do Senhor É isto mesmo Ajude O canal Da igreja Sempre vindo Espírito Santo A chegar em outros lares Outras famílias Mas como assim, pastor? Como é que eu posso fazer? Um ato simples Um gesto simples Fácil de fazer Gostou? Dê o seu like Faça um comentário E compartilhe É isso mesmo Compartilhe através do WhatsApp Facebook Até mesmo salve na sua playlist Aí do seu canal do Youtube E nos ajude a espalhar A palavra do Senhor Ok, amados? Muito bem Muito bem Agora você já conheceu Já me conheceu Sou pastor de Matisse na Boulart Agradeci pelo teu carinho Então agora vamos Para o vídeo? Vamos? Bora lá pro vídeo Tchau 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 Tchau